Quando meu bem foi embora, eu sofri de mal Eu fui para o teu pranto, não consegui Ela se foi e nem mesmo olhou para trás Abandonar o fascínio para se morrer Quando meu bem foi embora, eu sofri de mal Eu fui para o teu pranto, não consegui Ela se foi e nem mesmo olhou para trás Abandonar o fascínio para se morrer Ai, que saudade me alcança Ai, que saudade me alcança Ai, que saudade me alcança Não, não me deixe logo Quando você foi embora, eu sofri de mal Morreram entristecendo nossos gatinhos Eu acho que ela sentirá Ao saber que o mundo inteiro morreu para mim Ai, que saudade me alcança 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 Não, não me deixe logo 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 Não, não me deixe logo